Fala galera seja muito bem vindo no canal mais um vídeo para vocês galera vamos olhar o mercado segundo coin paprika total capitalização 195 bilhões de dólares a cotação do bitcoin o dia de hoje 6.836 e teriam 144 xrp 18 centavos 20 em 0,003 mais também estável nos últimos 24 horas lentamente está recuperando primeiro assunto aqui tuit pela robert kiyosaki esse cara que escreveu o livro famoso e não sei se vocês conhecem pai rico pai pobre e aquele livro ajudou muito no na mudança na minha mentalidade mentalidade em relação do vida financeiro e recomendo vocês leram pai rico pai pobre robert kiyosaki esse cara que ele fez um tweet morte do dólar pessoas desesperadas por dinheiro muito triste se o governo lhe der dinheiro grátis pega e gaste com sabedoria não salve não pobre talvez essa palavra certo compre ouro prata bitcoin o dólar o dólar está morrendo prata 20 dólares melhor compra para segurança do futuro todos podem pagar dólar 20 dólares americano especialmente com dinheiro falso gratuito porque estados unidos estão ajudando as pessoas lá distribuindo esse governo do donald trump está distribuindo 1.200 dólares de cada cidadão mas tem certa qualificação mas não sei qual qualificação para pegar esse 1.200 dólares esse que está falando aqui e gasta com sabedoria compra os ativos que tem potencial de valorização no futuro ouro prata bitcoin o xrp não tá mencionado aqui mas em geral os ativos digitais esse que tá querendo aqui o cara respondeu ouro xrp e prata Bitcoin não e ouro digital ano passado alguém fez um a publicação que o bitcoin considerado como ouro ouro digital mas nesse ano 2020 parece que não demonstrou que ele é um ouro digital né nesse crise que tá acontecendo acontecendo agora ele cai também mas são mas que tá cedo para decidir também não para concluir que realmente ele tem ponto fraco mas nos centavos para 20 mil dólares é realmente incrível esse bitcoin próximo Twitter aqui xrp 15 desafios rápido dos rippo swift e fintech startups desafios rápidos rippo swift e fintech startups desafios rápidos rippo e fintech startups e fintech startups develop instant payment system for small medium-sized enterprises a empresa swift está desafiando rippo e fintech startups e fintech startups desenvolveu um sistema de pagamento instantâneo para pequena média empresas tarde demais começou esse em 2008 2009 porque só agora eles estão abrindo o olho quando já começar a pegar o mercado deles aí que começa a reagir na próximo aqui tweet pela bitcoin news evidências evidências mostram que políticos e se o de wall street inspiravam um colapso do mercado bem antes nesse virou-se que está circulando clicando nesse aqui leva nesse aqui o bitcoin.com evidências mostram que políticos e se o de wall street inspiravam colapso do mercado bem antes nesse virou-se destaque alguns aqui de fato as evidências mostram que a burocracia e cartel bancário moderno sabiam que um acidente estava no horizonte como crise do do verou-se foi simplesmente o alfinete que estourou esse bolha e com certeza não existe ou eles têm informação de casa a ligação dentro do do governo e sistema deles coleta o maior informação no mercado eles têm muitos indicadores aí para falar que o crise está iminente aqui destacou aqui ó fascistas americanos sabiam que a bolha estouraria as ações foram supervalorizadas os títulos foram manipulados onde que tem muito dinheiro manipulação inevitável da house of cards alavancando 12,7 trilhões em mercados globais de derivativos olha eu fiz um vídeo no passado mostrando esse é o tamanho do mercado né onde esse 195 bilhões esse significa ponto um trilhões ponto dois treino dando na ponta 0,2 trilhões olha esse aqui aqui ó o ouro mercado de ouro 0 a 8 trilhões mercado de ações 78 trilhões mas o mercado do criptomoeda agora 0,2 trilhões ou na escala nesse aqui só um ponto de lápis a galera olha o mercado de derivativos 532 trilhões de dólares qual o mercado que a empresa rippo quer captar todos os mercados galera e eu já vi um publicação aí pela david suarça atual cito ou da empresa rippo stefan tamas o ex-cito da empresa rippo evan suarça eles a fazer um palestra nos estados unidos perguntando que qual o mercado que a empresa rippo quer captar a resposta todos os dinheiros galera e se todos os dinheiros aqui que tá nesse infográfico continuando aqui aqui em janeiro de janeiro de 2020 vi a maioria das renúncias de se o nos estados unidos 219 líderes corporativos abriram abruptamente sairam aqui ó esse ano em janeiro foi um recorde de saída dos mais se liberdade ou no mercado babay gar do walt disney tem aqui ó tem muitos 219 líderes corporativos caíram então significa crise em iminente esse que está acontecendo agora burocratas americanos saltam de navio antes de briefing privado do Senado. Pularam do barco os burocratas. Aqui, esse é um destaque verde aqui. Soluções de criptomoedas. A necessidade de separar dinheiro do Estado nunca foi tão aparente. Os defensores da criptomoedas alertam sobre a manipulação monetária. Há mais de uma década, e muitos bitcoiners preveram esses eventos. O sistema monetário e fraudalento há muito tempo e moedas digitais como o bitcoin podem transformar o sistema monetário mundial para melhor. Moedas digitais como o bitcoin, não constou de novo aqui o XRP e Ethereum, mas tudo bem. E esse em geral, moedas digitais podem transformar o sistema monetário mundial para melhor. Gostei, muito bom essa publicação. Próximo aqui. No mesmo site, bitcoin.com No meio dessa crise do virus, Amalásia se tornou o próximo país a aprovar o exchange de criptomoedas. Não para lá no oriente, galera. Mesmo tem muitos problemas nesses virus, a aprovação lá e eletrônico. Pode trabalhar em casa, eles avaliam e aprovam. Não espera. Se acaba esse virus, final do ano. Então significa que não vai aprovar esses pedidos aí. Tem que continuar, né? Bitcoin.com de novo. Fundo Monetário Internacional declara rescissão global. 80 países solicitam ajuda. Trilhões de dólares necessários. Fundo Monetário Internacional declara rescissão global. Então já estamos em rescissão, galera. Conforme Fundo Monetário Internacional. Agora está claro que entramos em uma rescissão tão ruim quanto ou pior do que 2009. Vamos preparar, galera. Medidas tomadas para evitar o colapso econômico. Para evitar um colapso econômico, muitos países adotaram medidas extremas. O G20 divulgou ontem medidas fiscais que totalizam cerca de 5 trilhões de dólares. O mais de 6% do PIB global detalhou Georgieva. Cristalina Georgieva, esse aqui, o chefe do Fundo Monetário Internacional atual. Detalhou pela Georgieva, Cristalina Georgieva. Para apoiar isso, ontem à noite, o Fundo Monetário Internacional lançou um rastreador de apoio política para 186 países para ajudar a todos nós a ver o que está fazendo o que atualizamos. Atualizaremos essas informações regularmente e forneceremos análises específicas de cada país de acordo com o nosso mandato de vigilância. O chefe do Fundo Monetário Internacional acrescentou. Vimos um aumento extraordinário nos pedidos de financiamento de emergência do Fundo Monetário Internacional. Cerca de 80 países fizeram pedidos e, é provável, que mais venham. Normalmente, nunca temos mais do que um punhado de solicitações ao mesmo tempo. Os países estão pedindo ajuda. Especial Drawing Rights, eu fiz um vídeo esse no passado, que eles têm esse, Carta na Manga, esse Fundo Monetário Internacional, chamada Especial Drawing Rights, que é uma cesta de moeda, acho que é composta do dólar, libra, euro e yen e yuan chinesa. E esse, pode ser, e esse Special Drawing Rights, pode ajudar os países que estão em crise ou os países que querem crescer, os países emergentes. Mas, nesse momento, 80 países pediram ajuda para sair desse problema agora. Ou, pelo menos, para aliviar, aliviando quantitativamente. Mais um destaque aqui. Nossa estimativa atual para as necessidades financeiras dos mercados emergentes de Estados Unidos, desculpa, mercados emergentes e de 2,5 trilhões de dólares americano. Uma estimativa inferior para a qual, só as próprias reservas e recursos domésticos não seriam suficientes. 2,5 trilhões de dólares, galera. Mais um aqui. Nesse bitcoin.com. Ah, não. Vou fechar esse aqui. O próximo aqui. Tweet pela Goldface XRP. Será, galera? Quem está vendo esse preço do XRP agora, 18 centavos, 20, menos de um dólar. E eu acredito que a gente está com muita sorte, galera. Porque a maioria nem sabe o que é bitcoin, nem sabe o que é Ethereum, nem sabe o que é o XRP. Só menos de, no meu cálculo, ultimamente, 0,01% do mundo sabe esses ativos digitais. Então, significa, tem muito para crescer ainda, galera. Próximo aqui. Tweet pela Crypto R. Os principais pagamentos de transfronteiriços de 2020. Os top 100 principais pagamentos de transfronteiriços de 2020. Faça uma ondinha na categoria DLT. Crypto, porque XRP é claro. Mal posso esperar para mostrar a todos hoje o que está acontecendo na ASIA. Com pagamentos móveis transfronteiriços, usando a tecnologia RippleNet. Com investimentos de 35 bancos e mais de 20 milhões de dólares. Vamos olhar esse infográfico aqui. Olha nesse caixa. Crypto e DLT. Somente Ripple presente, galera. MoneyGram está aqui, nas empresas públicas, nas empresas independente. O que a gente conhece aqui, Fexco, Alipay. E tem mais, galera. Os bancos, Banco da América, YesBank, UBS, RBC, Real Bank of Canada, HSBC. Aqui nos Venture Capitalist-Backed. As empresas apoiadas pelos capitalistas. Stripe está aqui. Ping Pong, PaySend, Cantox, eBanks e muito mais. The 2020 Cross Border Payments 100. Ripple está sozinho aqui, galera. Então, pode captar todo esse mercado em geral. Concluindo, antecipando o que a Ripple pode fazer nesses empresas aqui. Ajudar, melhorar o sistema deles. Espero que vocês gostaram de atualizações, de notícias. Tudo o que falo aqui é somente questão informativa. Nada conselho financeiro, tá? Faz sua pesquisa, ouça meus vídeos como complementar na sua pesquisa. Se você não é inscrito, ainda se inscreve. Ligue aí o sininho, dá like e compartilhe. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, galera.